E uma última notícia, morreu agora à noite, aos 75 anos, Gilberto Braga, autor de novelas e minisséries de sucesso como Vale Tudo, Dancing Days, Anos Dourados e Escrava Isaura. Gilberto Braga sofria do mal de Alzheimer e estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. O motivo da morte ainda não foi divulgado. Gilberto Braga faria aniversário na próxima segunda-feira. Ele era casado com o decorador Edgar Moura Brasil.